Oi pessoal do canal, hoje eu vim mostrar pra vocês o almoço da pérola. Uma ideia pra quem tiver sem ideias aí na introdução alimentar. A pérola tá com seis meses, ela ainda não ingere proteína animal. Então eu fiz pra ela hoje um inhame. Aqui, tem aqui duas folhinhas de espinafre, que eu dei uma ferventada, amoleci a folha. Aqui tem um pedaço de abóbora, um pedaço de chuchu, e ela vai comer pela primeira vez a mandioquinha. Então eu vou amassar tudo. Quem quiser deixar, que for fazer o método BLW, quiser deixar um pedaço, né? Alguns pedaços pra criança pegar, pode. Eu vou amassar e eu vou refogar com um pedacinho só de cebola, porque a pérola tem muitos gases. Então, olha, eu vou amassar tudo. Talvez depois eu dê algum pedaço de um desses aqui pra ela segurar na hora que ela estiver almoçando. Ó, a folha. O que que eu vou fazer? Eu vou amassar junto. Pode dar folha tanto? Pode. Não só pode, como deve, né? A folha, ela é boa pra ajudar a funcionar o intestino. Então amassa bem... E... Oferece. Ó, então hoje vai ser essa a refeição dela. Espero que vocês tenham gostado da ideia. Um beijo e até o próximo vídeo. 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 Obrigado.